Alô, DJ Guilherme Oliveira Oficial, ou até essas nave pra truvar F-250 balas Eu só quero as do job porque ela não tem que escurar É a tropa do sete, vai rolar várias loucuras Se entrar na frente, vai ter que trocar Destroindo, tudo grave, vai cantando Eu chapa de mamado, vendo as piranha dançar Só se vive uma vez, então deixa o pau toar Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, canavaro, botando pra carim Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, canavaro, botando pra carim Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, canavaro, botando com carim Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, canavaro, botando com carim Vou passando no baile com as carreta no engate Na mão tá o bico verde, é hoje que as cachorras late Eu só quero as do job porque elas não tem frescura É a tropa do sete, vai rolar várias loucuras Se entrar na frente, vai ter que trocar Destroindo, tudo grave, vai cortando o ar Eu chapa de mamado, vendo as piranha dançar Só se vive uma vez, então deixa o pau toar Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, canavaro, botando pra carim Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, canavaro, botando talentinho Canavaro, 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 canavaro, botando talentinho DJ Guilherme Oliveira Oficial Boa peças na Vipatruzá F-250 Bala Bosh, Bosh, Bosh Top Matos ESP Já que ela é sem limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Movimentando essa bunda gostosa no toque do grave do automotivo Eu fico louco, estigadão Doido pra botar na boca Eu fico doido, estigadão Louco pra botar na boca Eu fico louco, estigadão Doido pra botar na boca Só que ela é sem limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Eu sobrevivi com a o próximo automotivo Alô, DJ Guilherme Oliveira Oficial Bota essas nave pra truvar F-250 bala Endos Beyoncé Esa menina é breva mesmo, quero ver quem segura Lança, boy, derruba, vaca, forte, balcões, siribula Gostade, eletrofunk, aô, tocada bruta NB, trem, que pula Pula, 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 pula NB, NB, trem, que pula Pula, 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 pula NB, NB, trem, que pula Joga pro G.I.O.I, joga pro DJ Tumba NB, NB, trem, que pula Joga pro DJ do baile, aba, desce e segura NB, NB, trem, que pula Abrua seus caras de tabaco, quem tá feliz Levanta a mão e dá um gritão aí Toma! NB, trem, que pula Pula, 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 pula NB, NB, trem, que pula Pula, 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 pula NB, NB, trem, que pula Joga pro G.I.O.I, joga pro DJ Tumba NB, NB, trem, que pula Joga pro DJ do baile, aba, desce e segura NB, NB, trem, que pula Alô, DJ Guilherme Oliveira Oficial O peça snap pra truvar F-250 bala E aí, como que é essa tal de música americana? Bosh, 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 bosh Eu vou tocar um pedacinho para o senhor ouvir Toplados E... ISB Bota uma música caipira e vamos Muito bom DJ Cowboy tocou um perrante Que vai começar Isso aqui é festa agro Então vem dançar Isso aqui é festa agro Querem música caipira, entendeu? Isso aqui é festa agro Festa agro Festa agro Isso aqui é festa agro Não vem dançar Pega seu chapéu agora e joga ele para o ar E você não tem chapéu Você pode vir jogar O DJ Cowboy maluco Convoca geral assim O DJ Cowboy maluco Convoca geral assim A Cropat se prepara Que agora é só de ladinho Tzok, Tzok tá feliz Comigo vem de ladinho Toca o negócio aí Pé de ladinho Pé de ladinho Pé de ladinho Pé de ladinho Você pode vir jogar O DJ tá ajudando Pra fazer você falar O DJ DJ White Te faz balançar E como é que é essa tal de música americana Ah, pois eu vou tocar um pedacinho Para o senhor ouvir Tá bom? Eu não gosto de música caipira Não gosta por quê? Você não é brasileiro? Você é frouxo? Pé de ladinho Oliveira, oficial 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 Bota essa snap Pra trufar F-250 bala Com licença Peço por favor O trem tá passando A todo vapor Suba a bordo Pegue sua passagem É só alegria Então não perca essa viagem Vem Olha o trem Não, não se esqueça desse passinho Que a festa já começou Locomotiva, nervosa Tá soando A todo vapor Esse trenzinho tá da hora Joga 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 de frente Joga de costas Joga Joga esse trenzinho Tá da hora Joga 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 de frente Joga de costas Joga Joga esse trenzinho Tá da hora Joga 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 Joga, joga esse trêsinho cada hora Joga, joga, joga de frente Joga de costa Joga, 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 joga Joga, 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 joga Fernando Van Bastel Eu quero é breve, bora do mar Alô, DJ Guilherme Oliveira, oficial Ou peça as nave pra truvar F-250 bala Bosch Top Atlas ISB E os universitários E a galera da faculdade Atendio nas meninas Atendio nas meninas Boteio em bolos e cabalas Lo trade pro globo O scoot oрывo e o tailored Atendio nas meninas Ok Tam Tendio nas meninas E DJ bomba ser muito louco, o moleque é muito bravo Come as piranha, a ira e saia lá de lado Cadê os universitários e a galera da faculdade? Cadê o clito das mulheres? Cadê o clito que é dos homens? Tchau! 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 Vinícius Cavalcante é o nome do homem, a mulher terminou comigo, achou que eu ia me cair em cana, eu já marquei com os amigos, vou puxar o automático, porque lá o baile toca. Aí Vinícius Cavalcante, a ex tá ligando aqui, cê acha que eu vou atender? Alô, DJ Guilherme Oliveira Oficial, bota essas naves pra truvar! F-250 bala Industrial F-250 bala F-150 bala F-150 bala F1 Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota a cibia, é teu amor Por quê? Não vou pro seu automotivo Ah, ah, eu vou Vai, ex, não ligo Vou ficar é muito louco ouvindo o seu automotivo Tem louco ouvindo o seu automotivo Vem cá, tem louco aqui no seu automotivo Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Ai, quem é isso? Calma, calma, calma Ae, está ligado aqui Cê acha que eu vou atender? A mulher terminou comigo Achou que eu ia ficar em casa Eu já marquei com os amigos O opusão automotivo Porque lá o baile foca Quem não quer saber de ex Levanta o dedo do meio Aí canta, peal Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Bota a cibia, é teu conto só o automotivo Oi Vinícius Cavalcante, a ex tá ligado aqui, cê acha que eu vou atender? Alô, DJ Guilherme Oliveira, oficial, oficial, bota essas naves pra truvar! Ei, vai, 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 vai! Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Pode ir falando que ama a tropa do carro Pode ir falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo piranha Sabada, bifeta de safada Toma pirocada, vai, 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 toma o outro dela Toma, oi, 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 oi Toma, oi, 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 oi Pode ir falando que ama a tropa do carro Ela pode ir falando que ama a tropa dos covales Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Vai, 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 vai Pode, pode, pode vir que é certo vai rolar uma putaria Hoje, hoje a noite é dela, deixa ela curtir a vida Eu boto o palão pra subir que ela bota a bunda pra descer Eu boto o palão pra subir que ela bota a bunda pra descer Deixa o bagulho fluir, a putaria acontecer Se teu é de procurar, manda ele se fuder Mas só teu é de procurar, manda ele se for Mas só teu é de procurar, manda ele se for Eu boto o palão pra subir que ela bota a bunda pra descer Mas só teu é de procurar, manda ele se for Alô, DJ Guilherme Oliveira, oficial Bota essas nave pra truvar Heavy 250 bala Bota, 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 b Eu boto o palão pra assumir que ela bota a bunda pra descer Deixa o bagulho fluir, a putaria acontecer Se teu ART procura, manda ele se fuder Mas se teu ART procura, manda ele se for Mas se teu ART procura, manda ele se for Eu boto o palão pra assumir que ela bota a bunda pra descer Mas se teu ART procura, manda ele se for Que eis, que eis Que se for da porra toda eu vou tacar em toda você Que se for da porra toda eu vou tacar em toda você Vão chorar, vão chorar, vão chorar, vão chorar, vão chorar Tá ligado, tá ligado Vão chorar, vão chorar, vão chorar, vão chorar, vão chorar, vão chorar Tá ligado, tá ligado Nunca é do nada Ih, cara, então vai Nunca é do nada Vamos começar, hein Alô, DJ Guilherme Oliveira, oficial Bota essas nave pra truvar Sempre que eu não tinha lá Uma causa da porra toda eu vou tacar em toda você Caralho, bicho Caralho, ou que vamo, hein Nunca é do nada Sempre que eu não tinha lá Nunca é do nada Sempre que eu não tinha lá Sempre que eu não tinha lá Três e tá refugada Se senta pedido Vai tomar Vai ligar Vem, vem, vem Vem, 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 vem Nunca é do nada Sempre que eu não tinha lá Sempre que eu não tinha lá Ela arruma a causa da porra e saia com Ela arruma a causa da porra e saia com Ela fode com, fode com, fode maneiro, fode comigo Capricha na sentada, dentro do meu carro, bicho Ela fode comigo, fode maneiro, fode maneiro, fode comigo Capricha na sentada, dentro do meu carro, bicho Caraca, o que vamos, hein Nunca é do nada, sempre com motivo Nunca é do nada, sempre com motivo Ela arruma a causada pra poder sair com o rio Ela não entende que nós vive assim, caralho Nem aí pra nada Já se envolve sabendo que não vai voltar pra casa Vem, 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 vem Sinta revoada Se senta por ti, tu vai tomar piru de casa Vem, 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 vem Sinta revoada Se senta por ti, tu vai tomar Vai ligar, vem, 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 vem Vem, 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 Tem tanta boca pra beijar, tem tanta bunda pra bater Pra que namorar? Pra que se envolver? 20 anos daí, tem muita taca pra comer 20 anos daí, tem muita taca pra comer Pra que namorar? Pra que se envolver? 20 anos daí, tem muita taca pra comer 20 anos da e nem muita chaga por mim Pra que eu não morrer, pra que você vou vir 20 anos da e tem você até pai o comi Pra que eu não morrer, pra que você vou vir 20 anos da e tem você até pai o com 20 anos da e tem você até pai o com Tô gai daí é maluca, sou contacional, espana Tô gai daí é maluca, sou contacional, espana Tá chegando na tovó da peru, peças piranha Tá chegando na tovó da peru, peças piranha Tá chegando na tovó da peru, peças piranha Parem com essa naia, que vem fazendo movimento Parem com essa naia, que vem fazendo movimento Eu quero ver o bondão descendo, descendo, descendo Eu quero ver o bondão descendo, descendo, descendo Parem com essa naia, que vem fazendo movimento Parem com essa naia, que vem fazendo movimento Vou te convencer a sentar, depois é só piruí Vou te convencer a sentar, depois é só piruí Desculpe se é meu jeito, olha, não é intencional Desculpe se é meu jeito, olha, não é intencional Vou te convencer a sentar, depois é só piruí Desculpe se é meu jeito, olha, não é intencional Vem fazendo movimento Oficial, oficial, opa essas naves pra truvar. F-250 bala. Bosch, Bosch, Bosch. Opa, Bosch. Puta que pariu. Puta que pariu. Mas não havia jogado nessa bunda, hoje tá maravilhoso. Mas não havia jogado nessa bunda, hoje tá maravilhoso. Você quer sentar por cima, é só me enxabar que eu vou. Então trava a carrabeta, vai sentando com o popô. E lari lariê, oh oh oh. E lari lariê, oh oh oh. Vai travando com a carrabeta, vai sentando com o popô. Vai travando com a carrabeta, vai sentando com o popô. Ô garota, ela quer vestir na condição, e a novinha se derrama. Na onda da caixão, saca a novinha se assanha. Desde a tropa que vai te chamar, que você vem regolando e só foda. Respeita, a fortuna que é ela. Ô garota. Putaria começou mulher, em quatro paredes, eu vou acabar contigo. Oi? Em quatro paredes, eu vou acabar contigo. Vou porder tua barriga, só pra tu perder o juízo. Bater, bater, não tá parado. Só pra tu perder o juízo. Oi? Que novinha é foda, puta que pariu. Que novinha é foda, puta que pariu. Vou porder tua barriga, só pra tu perder o juízo. Bater, bater, não tá parado. Só pra tu perder o juízo. Oi? Toma, oi, oi, oi. Tudo, 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 tudo. Oi? Toma, oi, oi, oi. Cara, você é foda, hein? Ai, não viajou pra nessa puta. Hoje tá maravilhoso. Ai, não viajou pra nessa puta. Hoje tá maravilhoso. E lari, lari, é. Oh, oh, oh. E lari, lari, é. Oh, oh, oh. Tá vendo que a rapida. Acertando com o popô. Tá vendo que a rapida. Acertando com o popô. F-250 balão. A hora tá mais feio, pra chuca, essa chuca Se eu for tão sincero, tá lucida da maluca Tu quer amor, quer ser bancada, é com outros cara Quer amor, quer ser bancada, é com outros cara É com outros cara, é com outros cara É com outros caras Gosto mesmo muito, é de tralha De malvadão que me pode ir rala Bebe o skit, joga vara Te chama de faixa rosada quebrada Tô jogando pros cara que mala Loucona, digi, machigada de bala Só volto pra casa, muito loucona Quando a coroa liga preocupado Porque não pode ver até ele Que fica todo excitado Se tá de plantão na boca Elas ficam apaixonadas Mas é mais que isso, terela É faixa rosada quebrada, então Sarra no cano da Glock Ô piranha assurtada Quica no cano da Glock Ô piranha assurtada Sarra no cano da Glock Ô piranha assurtada E nós é mais que isso, terela É faixa rosada quebrada Se tá de plantão na boca Elas ficam apaixonadas E de breno, pai, seu caralho E de breno, pai, seu caralho Na hora, na hora da foda É tá fácil se amparar Henrique xinga de cachorro E seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo Quando tá com ela Te xingar de puta Dando o muro DJ Guilherme Oliveira Oficial Boa peça Nave pra truvar F-250 bala Henrique bica Nossa, esse gebrelo Tá escala Boa pássula Henrique bica tucada No muro na costela Henrique bica tucada No muro na costela Henrique bica tucada No muro na costela Eu gosto que machucar De char de minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança Pega na minha balança, bota na boca e mama 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 Pega na minha balança, bota na boca e mama Bota na boca e mama Encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Alô, DJ Guilherme Oliveira, oficial! Bota essa snap pra trovar F-250 bala Bosh, 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 bosh Bota, bosh, 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 bosh Bota, bosh, 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 bosh Bota, bosh, 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 bosh Primeiro Não usa elas, só usa meu bambu, yeah E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a bucema E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a bucema E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a bucema E não importa onde ela esteja Nessa virada do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular ontem eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo só se vir Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Alô, DJ Guilherme, ônibus, oficial O peças nave pra truvar É de 250 barra Pra me ter a certeza que eu vou atrás tudo Vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou atrás tudo Vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou atrás tudo De radinho pendurado, sombreiro de mexicano Pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando Princesa do condomínio, bota pra sentar no cano Joga a chota com pressão, pra piroca de malandro Joga a chota pra ladrão, cai de boca e vem quicando Joga a chota com pressão, cai de boca e vem quicando Joga a chota, vai Joga a chota com pressão, joga a chota, vai Cai de boca e vem quicando Nessa virada do ano, vamos fazer diferente Em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo, já subi Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar pra você, eu vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou atrás tudo De radinho pendurado, sombreiro de mexicano Pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando Princesa do condomínio, bota pra sentar no cano Joga a chota com pressão, pra piroca de malandro Joga a chota pra ladrão, cai de boca e vem quicando Joga a chota com pressão, cai de boca e vem quicando Joga a chota, vai Joga a chota com pressão, joga a chota, vai Cai de boca e vem quicando Visão Joga a chota, vai Joga a chota, vai Joga a chota, vai Joga a chota, vai Pica 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 P P P Pica 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 Pico Pica Pena Pica 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 Alô, DJ Guilherme Oliveira, oficial, oficial, com essas naves pra cruzar! F-250 bala B-B-B-B-B-B-B-B Bosh, 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 bosh Topa dos ISB Música Você quer a marretada do pau, nunca um cabarradeiro que leve Você quer a marretada do pau, nunca um cabarradeiro que leve Você quer a marretada do pau, nunca um cabarradeiro que leve Os amigos de Greg, golpet de treta Os amigos de Greg, golpet de treta Tira do cor, te levanta a mão Taca pistola pra cima Vai joga, 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 então joga pistola, então joga o B.O. É putaria com FG, cachorra da CUP, LC que tá tocada daquele jeito que você merece Você quer marretada do pão, toma uma marretada do pão Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do pão, toma uma marretada do pão Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do pão, toma uma marretada do pão Muito quer porradeiro de leve Esse é o DJ Enigma, tá? O mais bravo da putaria Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Alô, DJ Guilherme Oliveira Oficial Ope essas naves pra truvar F-250 balas Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E onde a gente achou isso Tudo que a gente pode estou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Issou é Manu Bátidez Vai desce menina Vai, bate bobô menina Desce menina Vai, paralisa e fica Paralis e fica Paralis e fica Vai desce menina Vai, bate bobô menina Desce menina Vai, bate bobô menina Ai, cresce menina, ai, paralisa e fica Paralisa e fica, paralisa e fica Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto E saudade que toma Que toma Alô DJ Guilherme Oliveira Oficial Oficial Opa essas nave pra truvar E aí E aí Nós dois tocando o galto A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o dom de você na vete A sua camisade na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galto A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Én distanio Há de naia Há de naia Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha um ex Que ex? Que ex? Se fiz se foda porra tudo eu vou tacar em toda você Que ex? Que ex? Se fiz se foda porra tudo eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E se foda porra tudo eu vou tacar em toda você Bota, 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 bota com raiva Bota, 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 bota com raiva Piroi, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Piroi, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma É tipo, vamos parar de fofoca É impossível ela não ouvir essa aqui e não gozar Pô, eu duvido ela não gozar gostoso Ele tá presente, pô, a DJ Mack O seu novinho predileto Fumadora de paque Gostava igual Tati, Isaac Apaixonada em Nike E o meu fuso do Conto Strike Alô, DJ Guilherme Oliveira, oficial Op Dessas MAP, 4 F-250 bala Um monte de abraço A bunda dela balança Vou coçar na bunda dele com a gente espira Escuta essa putaria, que essa daqui tá na moda O Kajibala fez agora DJ Mack, po seu puto Dá dois fodendo da agressa A bunda dela balança Tô gozando a bunda dela E com bandidos pro aviso A bunda dela balança A bunda dela balança Tô gozando a bunda dela E com bandidos pro aviso Sem carrozinho, sem carrozinho Pô Tu só look é jogar com as amigas Que tá nessa, que agora joga, pô Ae, 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 ae Ora beijo pra elas, safado Eu sou a sua escolha perfeita PPVN vai tomar madeira Vamos, DJ Guilherme Oliveira, oficial Bota essas nape pra truvar F-250 bala Eu sou o cara que eu vou chegar 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 PSB Chapato maluca Eu sou o cara que eu vou chegar Hoje eu desliguei meu celular Eu nunca vou casar Eu só quero aspirar e aí eu tô mal E eu vou viver na vida assim Eu não nasci pra rua que é lá Que nasceu pra mim pra sentar Eu sou a sua escolha perfeita PPVN vai tomar madeira Me dá pra sentar na legal Faz um povo que eu vou chegar Chupa Que isso, mulher, mal Pabem-se loucura Pabem-se loucura Xepa, turma, maluca Eu sou o cara que eu vou chegar Chupa Pabem-se loucura Se é pato maluca, eu sou o cara que te cura Não é culpa, não é bicho loucura Se é pato maluca, eu sou o cara que te cura Se é pato maluca, eu sou o cara que te cura Se é pato maluca, eu sou o cara que te cura Agora vamos entubar você 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 É pura energia É pura energia Agora vamos entubar você É pura energia 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 É pura vulnerability Potência do som, automotivo, chupa concorrência Chupa concorrência Chupa concorrência Potência do som, automotivo, chupa concorrência Solta o grave com agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som, batidão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachado são Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Solta o grave com agudo, bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais, aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som, batidão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachado são Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão E quem é o abelhão 100% Atenção 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 Atenção! 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 Fão farrão, fão farrão, fão farral Fão farrão, fão farrão Frega uma saída! Frega uma saída! Senhor! Fiz triste, Senhor! Senhor! Fiz triste, Senhor! Obrigado, obrigado, obrigado